Vou fugir desta metrópole à libertação E seguir algum caminho que me leve ao sul E nas manhãs do sul do mundo, pelos campos, estradas e rios Semear meu canto em campos de cereais Pode ser um sonho novo, mas eu vou achar Em algum lugar desta federação Alguma substância estranha que substitua a dor no coração E mate esta vontade de voltar De voltar De voltar Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar Em algum lugar desta federação Alguma substância estranha que substitua a dor no coração E mate esta vontade de voltar Derrubar E aí 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 Quando se trate a alegria para a vida da gente Sempre que está a sua esperta é o nosso coração Difícil se saber na hora o que a gente sente Se certos amigos nos mostram que o mundo é bom Saber que tendo você do meu lado me sinto mais forte Quero beijar o teu rosto e pegar com a mão Se cada estranha no céu é um amigo na terra A força do acaso que encontra é uma constelação Me arde que planeta você é Eu faço o que você quiser E trocar do teu amor Posso te dar o que eu sou Amigo é o cobertor Bordado de estrelas De estrelas Constelação, nave louca A vida é pouca e o que vale se querer Constelação, nave louca A vida é pouca e o que vale se querer Mais e 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 mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O melhor é se deixar levar Vai dar tudo certo Com você por perto Me dando um beijo Donde vim Um dia eu quero voar Bem longe do céu Buscar uma estrela pra te dar A meu amor vim me iluminar Clare a meu dia Muito prazer Meu nome é amor Tudo que eu quero Tudo é simples Ammonia 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 Quando o coração tem uma tecinha O melhor é se deixar levar Vai dar tudo certo Com você por perto Me dando um beijo, tô de luz Um dia eu quero voar E longe do céu Buscar uma estrela pra te dar Ao meu amor vem me iluminar Maria, meu dia Muito prazer, meu nome é amor Tudo que eu quero em tudo é sempre Amorinha 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 Quando o dia bate na varanda E toca o coração Por perto das cinco da manhã Um sábio acorda cantando na soleira E voa leve pelo azul do meu quintal O sol sombreia, melodias na parede Quando o pássaro se pousam no varal Tão natural Uma vontade grande de viver De todo o coração Ao amanhecer me sinto o sol Cantando essa canção Sou sabiá cantando na soleira O sol entrando pelas festas pra te ver Manhãs de maio, folhas caem em ciranda E da varanda ao mundo todo pra viver Tão natural Tão natural é viver como se nunca Tão natural é viver como se já Tão natural é de ter naturalmente De repente a gente sente Que se amar é natural Tão natural é viver como se nunca Tão natural é viver como se já Tão natural é viver como se já Tão natural é de ter naturalmente De repente a gente sente Que se amar é natural Tão natural é de ter naturalmente Tão natural é viver como se nunca Tão natural é viver como se já Tão natural é de ter naturalmente De repente a gente sente Que se amar é natural E de repente a gente sente Que se amar é natural E de repente a gente sente Que se amar é natural Música Que prazer te conhecer, eu gostei do teu olhar, colorindo a rua toda E vi da passagem a luz do sol, de repente a meu ver, toda a luz que vem da terra Tem diferença entre ter, fazer tudo rodar, pela troca de arminiar Ei, depois do banho das seis, eu preciso te falar, pra contar da nossa vida Sim, todo mundo somos nós, nossa força, nossa voz Música 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 Se o mundo somos nós, nossa força, nossa voz Se o mundo somos nós, nossa força, nossa voz Música Se o mundo somos nós, nossa força, nossa voz Música Se o mundo somos nós, nossa força, nossa voz Se o mundo somos nós, nossa força, nossa voz Se o mundo somos nós, nossa força, nossa força, nossa voz Música 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 Eu já estou cansado de voltar Música 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 Eu só preciso de um pouco de amor Não tenho muito do que reclamar Tem gente pior Tem gente melhor Eu já estou cansado de voltar Pra dentro de mim E de cada vez me encontrar Sempre mais vazio De quem mexer nas velhas coisas Em tudo que eu já não sou mais De tocar velhas feridas Que não usaram mais Que não usaram mais Eu já não tenho nada pra conversar Tudo é tão igual E as coisas que eu tinha pra te dizer Alguém já falou E nada mais tem importância Eu só preciso de um pouco de amor Não tenho muito do que reclamar Tem gente pior Tem gente melhor Eu só preciso de um pouco de amor Não tenho muito do que reclamar Eu nunca tenho muito do que ter Eu já não tenho nada pra conversar, tudo é tão igual E as coisas que eu tinha pra te dizer, alguém já falou E nada mais tem importância, eu só preciso de um pouco de amor Não tenho muito do que reclamar, tem gente pior Tem gente melhor E nada mais tem importância, eu só preciso de um pouco de amor Setembro virá e sempre será A casa da primavera Pra descansar, viver e sonhar Por toda a vida quem derá Cachorro, três corações, água de beber Sonhador, meu coração, segue o roteiro das águas No roteiro das águas Que nada mais tem importância, eu só preciso de um pouco de amor Cachorro, três corações, água de beber Sonhador, meu coração, segue o roteiro das águas Não tem importância, eu só preciso de um pouco de amor Não tem importância, eu só preciso de um pouco de amor Você tá me botando louco E eu já tô a mel por hora, eu quero de tudo um pouco E tudo isso agora, te encontrar, posso dizer Fui lembrar de um velho sonho, ano e sessenta Um toque junto a Coca-Cola, mais um rock na vitrola Teu beijo com gosto de bruscos, me seduz e me consola Te encontrar, posso dizer, fui saber de um novo sonho, ano e sessenta Teu beijo, teu beijo, teu beijo Teu beijo, teu beijo Um toque junto a Coca-Cola, mais um rock na vitrola Teu beijo com gosto de bruscos, me seduz e me consola Te encontrar, posso dizer, fui saber de um novo sonho, ano e sessenta Teu beijo com gosto de bruscos, me seduz e me consola Teu beijo com gosto de bruscos, me seduz e me consola Tumam, 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 Tumam. Tumam, 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 Tumam. Tumam, 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 Tumam. Tumam, 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 Tumam. Tumam, 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 Tumam. Minha vontade de poder voltar pra ver você e falar de mim. Tumam, 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 Tumam. Amém. 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 Não sei o que passa na minha cabeça. Não sei o que passa no meu coração. Quando encontro no caminho tanta gente afeta Eu grito não, 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 não Você fala que o sangue me esquenta nas veias Reclama quando a cama está sem balança Já não ouço uma palavra que traga conforto Eu ando solto no ar Então falé, diga o que há Eu já não tenho calma, minha alma quer respirar Diga a você, olhe pra mim Me fale se estou louco ou se o mundo é mesmo assim Eu já não tenho calma, minha alma quer respirar Eu já não tenho calma, minha alma quer respirar Eu já não tenho calma, minha alma quer respirar Eu já não tenho calma, minha alma quer respirar Então falé, diga o que há Eu já não tenho calma, minha alma quer respirar Diga a você, olhe pra mim Me fale se estou louco ou se o mundo é mesmo assim Eu já não tenho calma, minha alma quer respirar Eu já não tenho calma, minha alma quer respirar E aí Obrigado.